Olá bem pessoal vamos de FTT o token nativo da Etienne FTX que tá no meio no centro nervoso desse imbróglio dessa briga entre o CZ da Binance e o Bankman Fridge da FTX a FTX agora há pouco reportou que suspendeu os saques é na verdade analistas reportaram que os saques na rede Solana Tron e ETH estão suspensos FTX interrompe retirada de usuários temporariamente é não sei ainda eu tenho recursos lá na FTX não sei se é possível sacar pela rede LTC por exemplo ou por ou pela própria rede btc né mas enfim o fato é que essa briga entre o CZ e o Bankman Fridge é briga de cachorro grande e nessa briga a o FTT que é o token nativo da FTX tá sangrando muito o outro toque envolvido na briga é o BNB a Bainha se comem que não tá sangrando muito tá caindo até bem menos que a maioria das altcoins só menos 3.56 a própria btc tá caindo mais que isso menos 5.50 mas se o se a FT se o toque nativo da FTX e o FTT efetivamente estiver dando vigência a essa canaleta virtual de baixa então é possível que a gente venha é buscar algo em torno dessa congestão aqui no mínimo numa pernada para eventualmente até lamber a base dessa canaleta abaixo dos abaixo eventualmente até dos cinco dólares vamos ver se ela efetivamente vai buscar essa congestão subsequente que tá na faixa dos 10 dólares eu acredito que aqui seja o fundo dessa história até porque a FTX gente não vai quebrar ela pode até ser vendida mas nesse momento ela tá com algum é oferecendo algum problema é do ponto de vista prático de repente é só operacional não tem nem não tem nem a ver com o default ou como ainda com uma incapacidade de cumprir os pedidos de saque na minha leitura é um problema operacional é mas o fato é que o mãe tinha de com esse volume de negociação é poderia ser vendida quebrar eu não acredito que vai quebrar mas é sempre bom ficar com olho no gato outro olho no peixe se a gente efetivamente der segmento essa canaleta virtual de baixa a gente deve encontrar o fundo dessa história correcional em torno de 10 dólares daqui a pouco eu volto com bairros com em que é a outra out com envolvida nesse blog que tá caindo pouco e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco